Fala galera do canal, vim ensinar pra vocês um truque muito bom Olha só o que eu fiz pra acabar com o entupimento do ralo do banheiro Isso é normal né, o ralo entupir com cabelo, sujeira Tá sempre entupindo e é aquela nojeira né, pra limpar Mas acabou o problema de vocês Olha o que eu fiz pra acabar com o problema de entupimento nos ralos Isso aqui vai acabar, isso aqui é algo fenomenal Fenomenal, acabou, acabou o entupimento, acabou o problema de cabelo Isso daqui é fenomenal Eu vou ensinar pra vocês como fazer pra acabar com o entupimento do ralo do seu banheiro Então como que eu fiz? Eu peguei uma garrafa de 2 litros e posicionei no ralo Você posiciona no ralo Aí pra você saber onde você vai ter que cortar Você pega um lápis, uma caneta Que você faz um risco Na reta do ralo Pra você saber onde que você vai cortar a garrafa Você faz o risco, tá vendo? Então ali você já tem uma noção Da onde você vai cortar a garrafa Pra poder ela encaixar dentro do ralo Então, depois de cortar da garrafa Você vai cortar ali, vai fazer um furinho com a faca Cortar com a tesoura Se você tiver aí um estilete pra cortar Depois de cortar da garrafa Você vai ter que fazer furos, pequenos furos Na ponta da garrafa PET Que é o tamanho que você cortou aqui pra colocar dentro do ralo Tá vendo aqui eu fiz alguns furos em volta Desse filtro, né? Vou chamar de filtro Filtro de garrafa PET Ó Eu fiz uns furos Como que eu fiz esses furos? Eu peguei um arame Um arame aí da medida que você quiser, né? Se você quer furos menores Mais finos Você vai pegar aí um arame mais fininho Que é furos maiores Um arame mais grosso E esquentei no fogo Claro, usando um alicate pra segurar o arame, né? Senão você pode queimar a mão Se você tiver uma luva aí térmica Pra segurar o arame, melhor Mas se tiver um alicate ou alguma coisa pra segurar o arame Enquanto ele tá esquentando no fogo No fogo do seu fogão mesmo Você acende ali o fogo do fogão Esquenta a ponta Desse arame E vai fazendo o furo Em volta Desse cone Ou desse filtro, né? Filtro de garrafa PET Na verdade, eu fiz Os furos em volta dele E também na parte de baixo Não pode esquecer de colocar na parte de baixo Os furos Tá vendo? Depois que você faz os furos É só colocar no ralo Colocou no ralo Pronto Olha só Que maravilha Tá vendo aí? Aqui, ó Agora pode cair sujeira Cabelo O que for Que não vai mais entupir o seu ralo Acabou problemada Depois que você quiser Pra limpar Você vai fazer a retirada Bate Lava, né? Coloca de novo Tá pronto de novo Esse filtro De garrafa PET Tá vendo aí? Solucionou o problema Se você gostou desse vídeo Se foi bom pra você Deixe seu like aí Você ainda que não é inscrito no canal Se inscreva Porque a gente tá aqui Pra dar dica pra vocês E vai aparecer outras dicas aí E a gente vai tá compartilhando com vocês Compartilha aí Tá bom? Tá bom?